A história da Polícia Militar do Estado de Rondônia 1993 Assume o comando o Coronel de Infantaria do Exército Brasileiro Rutenio Ferreira do Vale Em intervenção federal Em 8 de setembro de 1993 Foi criada a Diretoria de Saúde Em 19 de março de 1993 Assume o comando o Coronel de Exército Brasileiro Carivaldo Spangenberg de Chaves Em intervenção federal Criação do 4º Batalhão de Polícia Militar Batalhão Capitão Rui Luiz Teixeira Com sede em Cacoal Em 14 de junho Assume o Coronel PM João Marco Braga de Araújo Criação do 5º Batalhão de Polícia Militar Batalhão Belmão Com sede em Porto Velho Feliz Obrigado.